Muita gente pergunta aqui no canal se a cárie dói, se tratar as cáries dói, se dói para fazer uma restauração ou obturação, como vocês gostam de chamar. Será que dói? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer direitinho quando que a cárie dói ou quando que a cárie não dói, que é o que fazer a fazer a cárie, a restauração daquela cárie, que é remover a cárie e colocar um material restaurador, normalmente a resina que é mais usada, em detrimento do amálgama que já está bastante em desuso. Mas quando é que dói? Fortalece, antes de mais nada, deixando o like e o joinha nesse vídeo, também se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação também, gente, para não perder nada. Gente, a cárie não é sempre que dói para removê-la. É mesmo? O seu cirurgião dentista com uma caneta de alta rotação, que é aquele barulhinho do dentista, que você conhece muito bem, e muita gente tem medo? Então, com a caneta de alta rotação, o dentista vai remover o tecido careado. Dependendo do quadro clínico, pode também usar a caneta de baixa rotação com brocas multilaminadas. Uma vez o dentista removendo a cárie, em um segundo momento ele coloca na mesma seção, a maioria das vezes é na mesma seção, ele coloca o material restaurador ou obturador, como vocês falam, uma resina ou um amálgama de prata, que é aquele mais escurinho, a resina é mais da cor do dente, é mais branquinha. Pois bem, quando que dói? Gente, normalmente quando essa cárie está aguda. A cárie é uma doença infectocontagiosa. Você não sabia? Sim, a cárie é uma doença. Então, gente, como toda doença, ela tem uns processos agudos, quando está doendo, está latente, ou um processo crônico. E quando a tua cárie estiver cronificada, ou seja, entre aspas, paralisada, a tua cárie não vai doer. Pode tirar até a cárie realmente sem anestesia, porque não vai doer. Agora, se estiver no processo agudo, se você estiver sentindo latejar, com dor, sobretudo à noite, às vezes é o momento que dói mais para muitas pessoas, aí sim tem que anestesiar, porque, gente, se já está doendo sem anestesia, quando eu for intervir ali, se eu não colocar anestesia, é que vai doer mesmo, não é verdade? Então, tenho que anestesiar. Quando a cárie estiver aguda, tenho que anestesiar. Trocando em miúdos, resumindo, quando que dói? Quando a cárie está aguda, a tendência é doer mais. A tendência é doer, por isso mesmo que nós temos que anestesiar. Quando a cárie está crônica, quando o processo está cronificado, não dói nada e nós podemos removê-la sem anestesia, gente! E aí, doutor, como é que eu sei se a cárie está aguda ou crônica? Gente, você não é habilitado para isso, tem que fazer uma faculdade de odontologia, nem tudo vocês podem descobrir em casa. Quem descobre isso aí é o seu cirurgião dentista mediante a consulta. Então, apresente-se à consulta avaliativa aí, de avaliação, para o teu dentista saber se ela está crônica, se está aguda, se vai anestesiar, se não vai. E aí, pergunta, doutor, minha carinha está crônica? Minha carinha está aguda? O teu dentista vai te admirar bastante, porque se você chegar já falando assim, ele vai saber que você é saberdor das coisas. E aí você fala, eu aprendi com o doutor André Caram, do canal Odonto e Fitness. Eu espero ter te ajudado. Não esquece de fortalecer, deixando o like e o joinha do vídeo, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificação, gente, porque essas atitudes são muito importantes para me ajudar a crescer o canal. E me conta aí nos comentários, você está com cáries para serem removidas? Eu quero saber, vamos conversar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!